Oi galerinha, estamos em mais um vídeo, esse aqui é o JP Deixa o like, se inscreva no canal e hoje eu vou jogar com vocês Hum, é, esse jogo aqui, esse jogo é muito maneiro, muito legal Eu se esqueci o nome, mas no próximo vídeo, amor, eu falo pra vocês, mas que eu se esqueci Ó, deixa o seu like, se inscreva no canal, segue o meu irmão Vamos jogar galerinha Eu já tô bem longe, tá galerinha, olha Não dá pra comprar, mas bora sim Esse jogo é muito legal, tá galerinha Esse jogo é muito legal, tá galerinha Esse jogo é muito legal, tá galerinha Uh, sonho de a galera Agora eu vou pular, ó Quase morri Vencida galerinha Ah não, aqui na sua perca Vamos jogar a última vez Agora eu já comprei, agora bora jogar com vocês Uma fase nova, galerinha Deixa o seu like, por favor Isso é o mesmo? Ah não, aqui na sua perca Uh, muito legal esse jogo, tá galerinha Uh, muito legal esse jogo, tá galerinha Muito legal esse jogo, tá galerinha Muito legal esse jogo, tá galerinha Né, que legal Vencamos Por hoje é só galerinha, tá Tudo por hoje Tchau, valeu Se inscreve no canal, tá Tchau, não passa mais vídeo Eu vou mostrar mais